Galera, eu tô aqui em Ouro Preto e olha que coisa mais linda que eu achei aqui pra mim poder comprar. Isso é bonito demais, a imagem do Cruzeiro resplandece e esse time tá ficando cabuloso, hein? Fabrício Peralta chegando aí, Matheus Henrique, Wallace. Poxa, que time que o Cruzeiro vem montando aí, é só expectativa. E a imagem do Cruzeiro tá assim, resplandecendo em todo o horizonte mineiro, olha que coisa linda. Em todo o horizonte mineiro. E aqui em Ouro Preto, pra você conseguir comprar uma coisa do Cruzeiro é difícil, tem de vários times, mas o Cruzeiro geralmente já acabou tudo. Aí, ó, pra vocês. E tamo na expectativa de um grande time pra esse ano, pra que o Cruzeiro consiga fazer essa imagem resplandecer cada vez mais. Galera, eu tô aqui no teatro, né? Olha aqui. Gostei demais isso aqui que eu comprei. Que eu ganhei, na verdade, a Rafa que me deu. Que time é esse que nós estamos montando, hein? Nossa! Com o Matheus Pereira, Matheus Henrique, Fabrício Peralta, Lucas Romero. É muita gente boa, né? No Seabra vai ter trabalho e a gente vai ter que ter paciência também, pra ele poder encontrar, né? Pra ele poder encaixar o time. Mas eu tô feliz demais, a expectativa é lá em cima. A gente vai soltar o react aí, tá? As coisas estão melhorando, né? A imagem do Cruzeiro continua resplandecendo, hein? Vamos que vamos. Então, eu tava tentando montar o time aqui, o novo time do Cruzeiro, com as novas contratações do Cruzeiro, né? E eu percebi que ficou difícil montar o time. Ó, Cássio no gol. Aí a gente tem o Anderson aí, que tem jogado bem, mas eu acho que o Cássio é o goleiro oficial do Cruzeiro. Até pelas falas do Seabra. Aí a gente tem João Marcelo e Zé Invaldo, né? Que tão jogando demais. O William, nem se fala. O Marlon também. Eu acho que esse setor defensivo do Cruzeiro tá meio que certo, né? Só que quando a gente chega na volância e no meio campo ali, tá uma bagunça já legal pro Seabra. Porque a gente tem Lucas Romero, Fabrício Peralta, o Matheus Henrique, o Wallace. Então, são jogadores, cada um com uma característica diferente, mas da mesma posição, né? Um gosta de sair mais, o Romero fica mais, o Wallace sai bastante, se precisar ele também fica. Fabrício Peralta é um jogador que sai muito pro jogo também. Então, é que pode fazer até meio campo, né? E o Matheus Henrique é um cara que é muito versátil também. Ele pode jogar um pouco mais atrás, ele ajuda muito na construção das jogadas, né? Ele vai ser muito importante assim. Então, o meio campo do Cruzeiro, tirando o Matheus Pereira, que é um cara muito mais ofensivo, né? Como que a gente vai montar esse meio? Eu tava pensando inicialmente, Lucas Romero, jogando o Peralta, o Fabrício Peralta do lado dele. E colocar ali num 4-4-2, o Matheus Pereira e o Matheus Henrique. Aí, dois atacantes, talvez com o Lautaro e Caio Jorge, né? Acho que seria o mais provável. Então, se a gente for jogar num 4-4-2, meu time seria esse. Lautaro, Caio Jorge, começando de frente pra trás, né? Lautaro, Caio Jorge, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Fabrício Peralta, Lucas Romero, William, Marlon, Zemvaldo, João Marcelo e Cássio no gol. O time é bom, né não? Que time massa, hein? Tô otimista, cara, pra ver esse time em campo. E aí, a gente ainda tem outros jogadores que podem entrar também nesse time. A gente tem o Dinino que vai voltar, né? A gente tem aí, com certeza, com certeza a gente vai ter um Arthur Gomes, quem sabe, em um segundo tempo. Não acho que ele vai ser titular com os novos reforços, mas é um cara que vai entrar. E tem os meninos aí correndo por fora também. Acho que o Cruzeiro vai trazer mais um atacante, hein? Sabe aquele negócio da cereja do bolo? A cereja do bolo ali? Acho que o Cruzeiro vai trazer mais um atacante. e um cara de nome. Pode ser o Gabigol. A galera fala de Di Maria, mas aí eu acho que é sonhar demais, sabe? Di Maria eu acho que é sonhar muito. Mas, cara, que time massa. Comenta aqui embaixo aqui o que você tá achando das novas contratações do Cruzeiro, do mercado da bola Cruzeiro, né? E qual é a sua expectativa? Qual o seu provável time? Comenta aqui embaixo. Deixa aquele like pra gente aí. Compartilha esse vídeo aí. Tá uma bagunça a cabeça do Seabra, né? Mas isso é bom demais. É bom pro Seabra, é bom pro Cruzeiro, e é bom pro Cabuloso aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui!